Fala ai meus caros mágicos duelísticas, como estão nos duelos? Aqui é Mateus, sou um amigo do site do SBR e pretendo fazer hoje a pedido dele o unboxing do The Flames of Destruction, vamos abrir aqui, massa! Tentando não destruir a caixa Aqui, pronto! Como você pode ver, tem muitos pacotes, eu farei a abertura deles e você poderá ver, mas pera um minuto que eu vou pegar uma cadeira Pronto, voltei, estou agora sentado E vou fazer a abertura, unboxing desses Isso Como eu sou alguém que coleciono, vou colecionar provavelmente esses negócios aqui que eu acho muito bonito Acordamos super fazendo esses pacotes Aqui Vou abrir aqui para ver a surpresa E aqui ta, vamos ai, deixa eu botar aqui em baixo Aqui ta, vamos começando, virando Monstro Revivido Monstro Revivido O Cavaleiro Apressado Lebre Vermelha Corrupção do Legado Mundial F.S.A. Drago Negro Uh, já consegui Eu não sei se vem sempre assim, mas Fosfúria do Elemento Próton Hemofreira Flocardina Picolem Insecto E Picolem Insecto Vou separar aqui Vou botar essas daqui aqui E o resto vem aqui Vem aqui Vem Vem pro próximo E ai, o que vocês estão achando de ter um unboxing aqui no canal? Querem mais? Se querem deixem um like no vídeo Para Para saber o que vocês querem mais É assim A gente faz mais unboxing A próxima é Dragão Defrague Chamado da Cova Sombraneco Constructo Uh, deficiou cristalino Baseado no Yugul GX A pessoa que usava como é mesmo Não esqueci o nome Burkê Trapecie E Sabra Elemental Vem assim Vem uma rara E depois uma dessa aqui Que eu não lembro agora Raridade Trapecia Florence Sabra Elemento E Pixel Teguice Como sempre Vou tirar essas duas Será que eu conseguirei tirar o dragão da estampa? Seria massa Ou consegui um Nightmare Seria muito legal ter os Nightmare Que como você pode ver ali pelo canto ali Eu tenho todos os decks de Do Que lançaram para essa nova geração E falo dessa nova geração O que está achando do anime? Está gostando do V-Rens? Está achando chato? Na minha opinião Eu acho legal Que tem uma pegada mais adulta Sai aquele negócio bem infantil Que tinha no 5G Tinha no 5G Tinha no 5G Era massa Pra porra É Que tinha no No Do Zexal e no E no Arqv Que os dois começaram sem saber de duelar Enquanto não Playmaker já mostrava que era barril 3 Tristes Trolls Isolador Espacial Gouki Ocultor Estrangamento Trappstar Efandonio Uh Nightmare Pesadelo Conseguiu A Fenix É Meu irmão E Revolução Ravindo de Rô, Transfemiliar, Frépio Samandrágua e Aurora Vindo de Rô. Vai lançar umas cartas pro Vindo de Rô agora que eu lembrei, hein? Droga. Aqui temos mais de 12 horas da mesa, Altega Skidora, Finda Geoman, Paquetango, que é do irmão da Blue Angel, que antes virou Blue Grão e agora Blue Maiden. Rapaz, essa fica legal no Mundial Lança e Buraco Armadilha. Rapaz, o próximo é Convacly Cristal, Vepstar, Aurora Vindo de Rô. Impressão minha é esse aqui, pacota cheia de cartas de cristais. Terei certeza de puxar um monstro de cristal. Matinha de pista, seria massa, puxar um monstro. E agora temos Sabre Elemental, Mamek, Mamek, 3C Seu Agro, Luta do Legado Mundial e outro Fósforo, Senhor Elemental. Depois, ou Mestre Crisalino, Frépio Samandrágua, Link Streamer e Limitado de Código. Cadê aqui? Segundo do meu Fósforo. Fazendo boxe para fazer uma vez, é muito estranho ter que ver a minha abertura das cartas por um... Por isso. Corrupção do Legado Mundial, Sombra Neco, Trinidade Triangular, Gato de Guarda, Boneco da Aruma e Sabre Elemental Nulo. Que massa! Pixel Teguiz, Cyclone Saibese e Golke Abraço de Osso. Aqui está mais outro, já começando com uma carta FA, chamado do Exocição dos Monarcas. Pô, estou vendo um Vampiro ali, joga fora e Vampiro Fugador. Pus deck de Jumbis. Infuleto, Sabre Elemental, Homem Bateria Solar, Invasor e Agirão. Que Jumbi está voltando, que lançou um novo deck agora para eles aí, há muito tempo. Estão voltando ativa. Mas o que mais próximo a gente está tendo é, vai ser o tal do Salomon Great. Que vai vir, já está até nos melhores, nos torneios ali, no OCG. Ah, e uma pergunta aproveitando. Vocês acham que vai ter, que vai vir uma, não é mesmo? Uma daquela carta rara, sei lá agora não, que vai vir no deck do Soulbun. Sou Burner. Mas voltando aí, abertura, fim do Genema, Mamekai, Sabre Elemental, Tude Angle, Face Tan Goukki e Lamento do Legado Mundial. Próton, Dragão 2, e outra Trap Samandável. Eu acho que eu já tenho um set dessas Trap aí. Trap Samtriks, tá? Não sei se eu estou lendo errado ou não, me desculpe se eu estou lendo errado. Trap Samandável. Revolução Divino. E Transfamilial. Deixa eu ajeitar aqui as cartas. Desse canto, desse canto. E agora aqui. Continuando o nosso objetivo de conseguir o Monstro do Pacote. Será que conseguiremos? Vamos ver se essa aula está no nosso lado Espírito Samurai Kendo FA em Paz de Apertado Restauração dos Monarca Mamikai Jogar Fora Imperial Sabre Elemen Molhou Competição de Encarar Prueba Estrela e Outro Sabre Elementar Eu acho que eu vou conseguir fazer todo o set de Sabre Elementar aqui Uma pergunta Sabre Elementar é bom para jogar? Não sei, talvez é um monte de ideia que descubra Aqui temos Altec Esquidora Corrupção do Legado Mundial Magidoce Recomeça Luiz de Estreca E Erolink Eu uso essa carta É bom quando você precisa Cyclone, Cybers Pesadelo do Legado Mundial Homem Bateria Solar Invasor e Agiro O último pacote desse lado Vamos ver se achamos alguma coisa interessante Vamos ver se o dragão está nesse Vamos ver Trapsagem da noite Pesadelo Vindo Horro Chifron Espírito Kaidem Arena da Luz Tripsa Degradador Notável Degradador Notável Esfoleto Outro Próton E Outro LinkStream Agora vamos para os últimos pacotes daqui Vamos jogar para o outro lado O lado esquerdo Vamos ver se o esquerdo me dá a sorte de puxar o dragão Ou não Restação Monarca Sinfron Pronto O Defensão Cristalino Fim do Geon Outro Arena E Outro Fosfora Senhor do Lelemento Ótimo Tem uns 7 agora dele Aqui E aqui E aqui Gouki, Fim Restauração, Dragão Defrag, Jogar fora em P12 e Degradador Notável de novo, Gouki, Invasor e Pitzel Teguiste Ainda não conseguimos a sorte de tirar a carta que estamos procurando Será que eu vou conseguir puxar o Link 4 ou não? Façam suas apostas Mamimaki, Alteguis, Sombra Neko, FA Sofrequecido e... Uh! Cavalo do Precedor e Beli, consegui ela um... Convalência Cristalino, Círculo e Pesadelo do Legado Mundial Bom, 4 para cima e 4 para... É assim? É 4 em cima? Agora eu vou botar ela aqui e ele aqui... Pode vir chamar da cova... FA Empate Apertado... Cripsa e... Cripsa e... Greatfly ou um dos novos remakes que fizeram o Link e outro é no Link... Sabra Elemental, AeroVendoho, Link, String e Proton Eu vou ajeitar esse lado aqui que é o que é... ao normal Espírito Caidim Trindade Triangular Pesadelo Vindo Rui Restauração Monarca Jogar fora em P12 Sabra Elemental Laupina Bateria só lá Traps a Falescente E Convadecer Cristalino Inverteu agora Antes era 4 no fim E 3 na frente Até agora nada do dragão Que pena Eu acho que eu não vou conseguir tirar Pela quantidade que falta Sabra Elemental Maru Traps a Jasmim da Noite Altega Esquido F-Saldurado Negro E outro Cavaleiro Pesadelo Fênix O segundo Proton Competição Elecar Mestre Cristalino Invasor Yajiro Só temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Faltando para acabar esse unboxing Será que conseguiríamos puxar o... Faz tempo que eu não puxar esse Margui Doce Recomeçante Gato de Guarda Pesadelo Great Fly E o Cavaleiro Pesadelo Cerberus Alguém diferente Ciclone Steinbeck Invasor Yajiro Gol que abraça E dragão Agora estou feliz Consegui a Fênix E o... E o... E o Cerberus Não foi até que um desperdício Um dos meus objetivos É conseguir a dupla ali Para botar no meu deck Steinbeck Que na verdade Eles vão com muitos decks Né? É... Dois moscas Com nomes diferentes E... Elemento malo Isolador espacial Mech O Cavaleiro de Avran Trindade triangular Uh! Cavaleiro da Peça de Sereia E... Uh! Multiplicador Peguiz Agora está vindo uma sacada diferente Que mala Competição de cara Transfamília E Mestre Prisadino Será que eu também consigo Todos Nightmare Os Cavaleiros do Pesadeiro Veremos De novo Rasguei mais um pacote FA Empate apertado Chifron Corrupção do Legado Mundial E traps explosivos Aí Refração arco-íris Ou Para quem joga de De... De... É... Cristal Beast Tá aí É uma carta boa Principalmente se você usa o dragão Que é carta boss É claro que você tem que usar Né? Reginho Os últimos três Será que o dragão vence? Será que finalmente Eu vou ter meu link 4? Pois falando sério Até porque tem muito link 4 Aqui dragão defraga 3 Trace Trace Trolls Chamada da cova Fez Tango E... Outro Cavale do Pesadeiro Séril É, Beles Ótimo Limitado o código Depois eu tenho que ver se esse negócio serve para o meu deck Saiber Despertado o dragão E a Aurora vem do horror Deixa eu ver Esse aqui e esse aqui Finalmente os dois últimos Vem aqui esse Vamos chegar no final E mais uma vez Estraguei o pacote Nesses dois últimos Vou fazer uma cor Vou contar quatro e botar na frente Um, dois, três, quatro E deixar sem Opa, esse estava invertido Então logo já veio a carta rara Que é o legado Vou botar aqui só para ficar junto Flow, cardamim, altergues Boycote, algodão, gato Outra idade Luz e cerca E o lamento do legado mundial Infelizmente esse vem Investir no negócio E agora mais uma vez Vou fazer isso Se vier vestido Me desculpe Por estragar a surpresa E também estraga a minha Que esse é o último pacote Minha última chance De ver se eu consigo Um monstro Que todo mundo quer Desse pacote Que é o 4 O link 4 E lá vai Um, dois, três Dessa vez não vou arriscar Trap Samandrágora Pesadelo do legado mundial Globale, gato, guarda Isadora Golkin Sabra Elemental E Sabra Elemental Infelizmente não conseguimos Nosso link 4 E agora daremos uma revisada No que a gente conseguiu Aqui Rapidinho Agora vamos recapitular O que ganhamos Primeiro O que eu mais ganhei Porque eu menos ganhei Começando pela rara Temos o Jogaforem Pedoso FA Dragster Negro Legado Mundial Lança Great Fly Trap Star Explodium Face Tan Gok Arena de Luz Trap Star Luz de Seca FA Super Aquecido Caveira do Pesad... Cavaleiro do Pesadeiro Sereia Boneco da Aroma Buquê Trap Star E Luta do Legado Mundial E agora dessa raridade O primeiro que mais ganhamos Foi Fórforo O Senhor Elemental Depois Degradador Notável Cavaleiro do Pesadeiro Fênix E o Cavaleiro do Pesadeiro Sérber Era o Link Lamento do Legado Mundial Sabra Elemental Molheu Lapula Makane Naro Lapula Nana Multificador Teguiz Trap Star Rodeo Cavaleiro do Pesadeiro Coop Toré Iber Vampira Fogadora Reflexão do Arcoíris E Buraco Armadilha da Rede Esse foi nosso opening Agradeço a todos que assistiram E até mais Até o próximo duelo meus duelistas